Qual é a sua preferência de brincadeira de festa junina? Qual é a sua preferência de quitute típico de festa junina? O que você prefere usar em uma festa junina? Qual é a sua preferência de música para animar a festa junina? Qual é a sua preferência de doce típico de festa junina? Qual é a sua preferência de música típica de festa junina? O que você prefere como prato principal de festa junina? O que você prefere como bebida não alcoólica de festa junina? O que você prefere como comida típica de festa junina? Qual é a sua preferência de brincadeira para as crianças em uma festa junina? Qual é a sua preferência de decoração para uma festa junina? Qual é a sua preferência de jogo de festa junina? O que você prefere como sobremesa de festa junina? Qual tipo de festa junina você prefere? Qual comida de festa junina você prefere? Qual é a sua preferência de música típica de festa junina? Qual é a sua preferência de música típica de festa junina? Qual é a sua preferência de música típica de festa junina? Qual é a sua preferência de música típica de festa junina? Qual é a sua preferência de música típica de festa junina? Qual é a sua preferência de música típica de festa junina? Obrigado.